Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Eu espero que todo mundo bem, todo mundo em paz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E no vídeo de hoje, gente, teremos uma resenha. Exatamente, gente. Finalmente trouxe aqui para o canal uma resenha completa, detalhada, cheia de opinião sincera, tá? Porque aqui nós trabalhamos com a verdade, trabalhamos com a realidade. Então, vou dar a minha opinião sincera sobre este produto aqui, que aparece sempre aqui nos vídeos, lá no Instagram também, o pessoal me pergunta bastante. E a resenha de hoje, meus amores, será nada mais, nada menos do que as minhas panelas. Exatamente. Vou fazer uma resenha aqui para vocês, vou tentar trazer o máximo de informações sobre o meu jogo de panela da Neoflan, a linha Marble, tá? Após um ano e meio de uso. Exatamente, gente. Um ano e meio já que eu estou usando essa panela, o jogo da panela, né? Então, vou trazer para vocês aqui rapidinho o que são essas panelas, por que se falam tanto essas panelas, por que elas fazem tanto sucesso e principalmente por que elas custam, né, gente? Porque não é um jogo de panela acessível, vamos dizer assim, né? Mas, será que elas cumprem o que elas prometem? Será que elas valem o valor que não é, né, gente, muito barato? Será que compensa comprar? Será que elas realmente no dia a dia são funcionais? E aí, o que vocês acham? Se você quer saber tudo isso e muito mais, fica nesse vídeo, que eu vou trazer tudinho aqui para vocês, tá bom, meus amores? É isso. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever. Se você gostar desse vídeo, não esquece o seu like. Sem mais delongas, bora para o vídeo. E aqui estão, né, as estrelas desse vídeo, o meu jogo de panela. Vou apresentar para vocês, para quem não conhece, ficar conhecendo, quem estiver pesquisando, né, buscando resenhas, para quem já conhece, saber um pouquinho mais. O meu jogo de panela, ela é da marca Neuflan, na linha Marvel, tá? Na cor baunilha. O jogo vem com cinco peças, sendo quatro panelas e uma frigideira, tá? Essas panelas, elas contam com cinco revestimentos. Três em cerâmica, um em alumínio e um em mármore. Ela também tem, gente, o antiaderente Ecolon, tá? E ela é livre daqueles componentes nocivos, né, à saúde, como o cadmo e o PFO. A frigideira e uma panela contam com o cabo. E para o restante das panelas, o jogo acompanha dois pegadores em silicone, tá? As tampas são em vidro, com as laterais em inox, que é um inox bem bonito, tá vendo? E todas elas contam com saída de vapor, tá? As panelas que não têm o cabo, que são essas três aqui, sem a tampa, tá? Preciso tirar a tampa. Podem ir direto ao forno, tá bom? Elas têm quatro milímetros de espessura, que é isso daqui, né? Que é a espessura delas. E elas também são adequadas para os dois tipos de fogão. Fogão a gás e fogão por indução. Lindas, maravilhosas, né, gente? Eu amo elas. Agora eu vou falar para vocês as medidas de cada uma delas, para vocês entenderem, conhecerem e ficarem sabendo, tá? Espera lá. Essa panela aqui é a menor do jogo, inclusive, tá vendo? Como vocês podem ver, está inteira essa conta com o cabo, né? Ela tem 18 centímetros e ela é para 2 litros, tá? Essa daqui é a caçarola média, digamos assim, tá vendo? Ela está assim. Ela não tem, né, o cabo. Ela precisa ser usada com o pegador de silicone, tá? Ela tem 20 centímetros e ela tem a capacidade de 2,4 litros. Essa é a caçarola mais alta do jogo, tá? Ela é bem grandona, assim, bem profunda. Ela está assim. Embaixo também. Ela também demanda, né, que você cozinhe utilizando os pegadores de silicone, tá? E ela tem 24 centímetros e ela é com capacidade para 4,6 litros, tá? É a maior panela do jogo. Essa é a caçarola que a gente costuma dizer que é a mais baixa, tá vendo? Ela é uma caçarola mais baixa. Ela também tem 24 centímetros de diâmetro, isso também demanda, né, que você use os pegadores de silicone, tá? Ela tem como capacidade 2,8 litros. É uma panela bem, apesar de ser baixinha, né, não ter tão profunda, ela é bem larga, né? Então, ela é ótima, cabe bastante coisa e tá assim, desse jeito aqui que eu tô mostrando pra vocês, tá? Lindíssima. E a última peça é a frigideira, tá? Essa frigideira conta, né, com um cabo. Aqui ela tem um acabamento inox bem bonito, tá vendo? Ela está assim no momento, né, depois de um ano de uso, um ano e meio de uso. Tá vendo? Tem um pouquinho de manchinho aqui, mas é isso. E ela tem como diâmetro 24 centímetros. Então, essas são as características dessas panelas, tá? Aproveitei também pra mostrar pra vocês como é que elas estão, né, depois de um ano e meio de uso, ó. Toda a parte interna da panela. Mas eu acho que vocês já podem ter observado que uma tampa não pertence ao jogo, né? Sim, gente, infelizmente eu quebrei uma tampa do meu jogo, que foi exatamente a tampa dessa caçarola menor. E é uma coisa que a gente vai conversar agora sobre as minhas opiniões sobre o jogo. Vou falar pra vocês o que que houve com essa tampa, por que que ela quebrou. Enfim, a minha sorte é que eu tinha um outro jogo de panela que tinha uma tampa exatamente no diâmetro, né, da panela. Então eu não fiquei sem tampa e não precisei comprar tampa, apesar que a Neoflan vende tampas avulsas, tá? Todas as suas panelas, tampa, pegador de silicone, você encontra também na internet facilmente pra comprar. Eu não quis comprar porque eu tinha uma e pra mim tá tudo certo, né? O que me preocupa mais é a panela, a panela está ok, né? Vocês viram todas as panelas, graças a Deus. Gente, está nesse estado aqui, tá? Um ano e meio de uso, tá? Então as imagens falam por mim, né? Eu não preciso nem falar muito pra vocês, que vocês estão vendo aí pelas imagens, como é que está as panelas, tá? Depois de todo esse tempo usando todos os dias, tá? Não usando todas, todos os dias, mas todos os dias a gente usa alguma dessas panelas, tá? Na caçorola maior. Isso aqui a gente faz bastante molho de tomate, pra macarrão, é, bastante coisa assim, gente. E elas estão nesse estado, tá? Essa é as condições das panelas, um ano e meio de uso, tá? Aquela ali já não está tão bonita, né? Como vocês podem ver. Mas agora vamos lá conversar, que eu vou dizer pra vocês a minha opinião sobre o meu jogo de panela da Neoflan. Oi, gente! Estou aqui na minha mesa, sentada, marrei até o cabelo, pra gente ter aquele papo real, oficial, reto e direto. Com muita opinião sincera, tá, gente? Sobre as panelas que eu acabei de mostrar pra vocês, as minhas queridinhas. É, dá pra perceber que eu gosto, né? Vocês ainda não viram nenhuma crítica, a não ser em relação à tampa e à frigideira. Então vamos lá. Eu até fiz umas anotações. Vou mostrar pra vocês que a minha letra, só eu entendo. Por favor. Mas assim, eu fiz algumas anotações, porque assim, são coisas que no dia a dia eu vou observando, né? Fui observando durante esse tempo de uso. E que é assim, chega aqui na hora de gravar, eu posso não lembrar, então tô com uma pequena colinha aqui, tá? Mas tudo que eu vou dizer aqui pra vocês são coisas que eu anotei, ó. A minha letrinha, tá? Que são observações que eu queria trazer aqui, que eu achei relevante pontuar aqui com vocês. Então, bora lá! Primeiro ponto, essas panelas, elas dizem ter revestimento. Dizem não, elas têm revestimento antiaderente Ecolon, mas elas não são panelas exatamente antiaderentes, tá? Inclusive, fui pesquisar sobre isso quando eu comecei a perceber que elas demandavam gordura pra cozinhar. Isso, inclusive, está no manual de instrução e tá na caixa dela, enfim, no site. Leia o manual, né, gente? No manual fala que ela, apesar de ter um revestimento, né, antiaderente, ela demanda, assim, de uma pequena quantidade, é uma quantidade bem pequena de gordura para o seu melhor desempenho, tá? Então, apesar de ser antiaderente, né, é uma panela de cerâmica, não de teflon, então, natural que precise, né? Então, só pra deixar claro aí, isso eu observei no dia a dia, né, dei um pouco de cabeçada, porque, né, não lembrei dessa informação. Mas é isso. Eu tô pontuando aqui, são alguns pontos, tá? Não vou colocar nem como positivo, nem como negativo, tá bom? São pontos que eu observei no meu dia a dia, depois eu falo pra vocês o que eu considero ponto positivo. Elas aquecem rápido. Sim, gente, as panelas aquecem muito rápido. Não sei se todas as panelas cerâmicas, é a minha primeira experiência com panela de cerâmica, ela realmente aquece bem rápido, tá? Muito rápido, aliás, tem que tomar cuidado. Principalmente em fogo alto, tá? Então, cuidado com fogo alto, ela aquece bem rápido. Elas cozinham rápido também, tá? Então, isso é uma coisa que é uma característica dela que eu observei, elas cozinham bem rápido, assim. Às vezes, arroz mesmo sai bem rapidinho, pra você grelhar alguma coisa, sabe? Refogar, fazer aquela selada. Ela sela bem rápido, porque é muito bacana, né? É uma característica dela. E, como eu falei, ela precisa da gordura adequada, principalmente quando você quer fazer aqueles alimentos, tipo, na manteiga, né? Então, você precisa ter a quantidade de manteiga certa. E aí, ela salteia bem, ela deixa bem crocantezinho, é bem legal. Tá? São algumas características dela, que eu queria deixar aqui pra vocês. Ah, uma coisa que eu observei nela também, mas aí eu acho que eu já vou entrar como ponto positivo, tá? Elas não queimam. Ou demora muito pra queimar? Muito, assim. Quando o líquido do alimento que você tá cozinhando seca, ela ainda leva um bom tempo pra começar a ficar que nem o arroz. Vou dar o exemplo, que é o mais clássico, né? Esqueci o arroz no fogo. Ela vai queimar? Queima, gente. Óbvio. Mas demora, demora muito pra começar a ficar preto embaixo, tá? Ela parece que mantém ali. Não sei, gente, qual é a mágica. Mas ela realmente não queima, assim, de imediato. Eu já esqueci a abobrinha, ela não queimou. Ficou bem amarelinha, bem dourada. Mas eu esqueci um bom tempo, até que eu lembrei, meu Deus, a abobrinha. E eu fui lá, ela não estava preta, tá? Então, deixa preto sim, mas demora, eu acho, demora mais que as outras panelas, tá? Ponto positivo pra ela. Mantenha a comida aquecida. Isso é ótimo, gente. Ela mantém por muito tempo a comida aquecida. Eu acho isso incrível nela, sabe? Assim, por aquecer muito, se é uma panela que fica extremamente, muito quente por muito tempo, mantém aquecida. É meio que óbvio, né? Mas eu acho que é um ponto positivo. São facílimas de lavar, tá? Gente, sério, essas panelas são a coisa mais fácil da vida de lavar. Mesmo que você queimar, sabe, amiga? Você queimar aquele arroz, deixar aquela crosta preta. Não tenta tirar de imediato, né? Lembrando que ela não pode usar plástico nem madeira, tá? Só silicone. Então, não tenta tirar de imediato. Não raspa, pelo amor de Deus, sua panela. Coloca de molho, mas, gente, 2, 3 minutos, aquele preto já saiu. Tem que passar a esponja. Facílima, facílima de lavar. Sério, isso aqui em casa, todo mundo que lava elas concorda. Nós somos unânimes nisso. Não mancha. Vocês podem ver que elas não estão manchadas. Mesmo fazendo molho ou qualquer coisa, alimentos que tenham cor, né? Eu fiz molho de tomate essa semana nessa panela. Tá vendo? Não tem mancha. Eu falo, eu provo. Não tem mancha, tá? Não mancha. Isso é muito bacana. Não tem cheiro também. Ela não fica... Ela não guarda, né? Não gruda cheiro do que você faz nela. Mais um ponto positivo, gente. Sério. Não... Olha. Tem cheiro de nada. Não tem cheiro de molho, de arroz, de feijão. Nada. Ela não pega cheiro. Por isso que eu anotei, gente. São coisas que eu observo, né? E aí, depois eu acabo não lembrando de falar aqui na resenha. Que eu queria fazer uma resenha bem detalhada e eu acho que eu tô conseguindo. Me conta aqui nos comentários o que vocês estão achando da resenha, tá? Se tá ok pra vocês. Ainda não terminou, mas já vai deixando seu like, já vai deixando seu comentário pra gente já ir se entendendo. Não pega cheiro, como eu falei. Não descasca, tá? Uma das coisas das panelas de teflon, que eu não quis mais... Eu até quero um jogo de teflon, gente. Eu ainda quero. Eu preciso de pelo menos mais um jogo. Que eles descascam, gente. Eu não sei, esse tem teflon perfeito, maravilhoso, né? Que não descasca. Elas não descascam. Então, eu queria uma cerâmica pra não descascar. E elas não descascam em lugar nenhum das panelas, tá? Essa panela aqui a gente usa praticamente todo dia, gente. Todo dia. Todo dia. Olha isso. Que perfeição. Não descasca, não lasca e não trinca. Eu recebi bastante mensagem de tomar cuidado que ela podia trincar por ser de cerâmica. Gente, elas esbarram uma na outra no armário. A hora que a gente vai tirar, a gente bate uma na outra. Não batam, né? Mas se bater, se acontecer de bater, fiquem tranquilos, tá? Que ela é resistente. Lógico, se você der uma marretada nela, né? Tacar uma na outra, ela não vai aguentar. Mas, assim, aquelas batidas do dia a dia, sabe? Quando encosta, assim, uma na outra, não trinca nem nada disso, tá? Não trinca, não arranha. Olha que linda. Ai, gente, fala a verdade. Um ano e meio, tá, amiga? Amigos, um ano e meio. Só pra ressaltar. Não ficam com a aparência de velha, com a exceção. Mas aí eu vou falar dos contras, já, já, né? Da bonita da frigideira. Mas as outras peças, das cinco peças, as quatro, não tem aparência de velha, né? Elas estão sempre com a cara de nova. Parece que chegou da loja. Vocês viram, né? Cada uma lá. Eu vou ficar mostrando pra não ficar muito longo aqui essa resenha. Não escorregam no cooktop. Esse era um ponto que eu tinha que anotar, senão eu ia esquecer. Gente, eu tinha outras panelas de teflon. Juro pra vocês, elas viviam sambando. Por ter esse acabamento aqui, ó, elas não escorregam. E lembrando que elas podem em fogão de indução. Então, acho que pensando nisso, né? A marca já deixou esse acabamento aqui pra garantir que elas não fiquem, né, escorregando na hora de cozinhar. Porque, gente, pelo amor de Deus, ninguém merece. Eu cozinhava, era um terror. Morria de medo até que as crianças passarem perto. É isso. Eu gosto muito, uso diariamente. Elas estão nessas condições que eu falei pra vocês, que eu mostrei pra vocês. Eu só... Esses são os pontos positivos que eu gosto demais. Mas, como nada é perfeito, né, gente? Nessa vida não existe coisa perfeita. Ela tem, sim, alguns pontos contras. Eu acho pequeno. Eu acho que os pontos positivos superam. Mas eu tenho que pontuar aqui na resenha. Porque, né, pode ser um diferencial na hora de você escolher esse jogo pra comprar ou não, né? Pode ser uma decisão que você tá tomando aí. E eu tenho que ser honesta pra te ajudar aí na sua escolha. São pesadas. Primeiro ponto negativo, gente. São extremamente pesadas. Elas são pesadas. O Anderson acha que não. Eu acho que sim. A Emily também acha pesada. Eu acho elas pesadas. No geral. Com comida, então, elas ficam mais pesadas ainda. Eu fico até com medo de manusear elas ali dentro do... Em cima do cooktop. Ou de trazer pra cá, pra lá. Porque eu acho que elas são pesadas, tá? Então, acho que até pelas cinco camadas é natural que elas sejam pesadas, né? Esquentam muito. Ai, lá. Mas a panela tem que esquentar. Gente, eu sei. Mas, assim. Elas esquentam muito. E não tem o puxador, né? Em todas. Então, assim. Esses... Pegador de silicone. Só tem dois, amiga. Eles não podem ficar na panela enquanto elas estão em cozimento. Então, o que eu esqueço de colocar isso aqui pra pôr a mão nelas não tá escrito, tá? Eu não sei como eu tenho ainda digital nos dedos. Porque eu toda hora coloco a mão direto nelas. E, gente, sério. Queima. Tomem cuidado. Queima. Não é muito funcional só ter dois. E eu acho que não é só ter dois. É não poder ficar na panela. Porque na correria, você não lembra de pegar o pegador. Fala por mim. Pode ser que eu seja uma pobre esquecida. Mas é verdade, gente. Eu não acho funcional. Porque eu acho tão prático. Ou seja, eu vou lá. Boto a mão aqui no pegador. Já tira a panela daqui. Pega o pegador dali. Tira a outra ali. Então, eu acho... Não acho prático, né? Apesar dela ter essa possibilidade de ir ao forno. O que é incrível. Mas não acho prático. Eu nunca levei elas ao forno, tá? É um ponto também que eu preciso ressaltar aqui. Então, pra mim, eu gostaria que elas estivessem em cabo. Pra mim, é um ponto negativo. Não é funcional, né? Não vai na lava-louça. Esse, pra mim, é outro ponto, assim, terrivelmente negativo. Inclusive, teve seguidoras lá. Sega, falou lá. Não vai na lava-louça. Não quero mais. Eu te entendo, colega. Porque, realmente, gente. Não ir na lava-louça é o O. Não vai na lava-louça. Mas, vou falar em favor delas. Elas lavam muito fácil. Então, isso é muito bom, né? Não dá muito trabalho pra lavar. Mas não vai na lava-louça, tá? Se isso for um diferencial pra você, já corta ela da sua lista. E só aceitam utensílios desse silicone. Não, amiga. Você não pode pôr o plástico. Mesmo que for aquele plástico molinho. O plástico molinho é silicone, tá? Não pode pôr madeira. Não. A sua colher de madeira que você adora, não usa nela. Pelo amor de Deus. Ela não aceita, tá? Ela não aceita mesmo, gente. Ela pode danificar mesmo, tá? E eu já percebi assim, eu já acabei usando algumas vezes uma colherzinha que eu tenho de madeira. E eu percebo que onde eu passei a madeira é onde gruda. Não deveria grudar, apesar dela demandar gordura. Ela não cozinha sem gordura. Já falei isso pra vocês mais cedo. Antes, ela não cozinha sem gordura, tá, gente? Se você procura uma panela que cozinhe sem gordura nenhuma, zero. Não é essas panelas, tá bom? Ela demanda sim um pouquinho de azeite, ou óleo, ou manteiga, tá? Então, e onde eu passei a colher, eu percebi que não grudava, né, com azeite e começou a grudar. Mas duas, três lavadas depois, magicamente, melhorou, tá? Então, só pra vocês saberem. Não aceita... Tem que ter, né, o silicone. Eu comprei até um jogo de utensílios de silicone. Inclusive, tudo que eu tenho aqui em casa, inclusive esse jogo de silicone, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Gente, usem silicone, de verdade. Minhas... Acho que eu já falei tudo que eu queria falar. Minhas conclusões finais, né, pra gente encerrar essa resenha aqui. Laís, você gosta? Muito. Muito. Tá? Laís, teve decepções? Sim. Agora eu vou falar das decepções, que eu não vou falar que é um ponto negativo, porque de repente aconteceu só comigo, né? Mas foi uma decepção. A tampa, eu achei muito frágil. Essa tampa, ela quebrou no... Não bata. Ela quebrou no escorredor de louça. Tinha uma travessa de vidro e ela tava no escorredor de louça. Aí eu puxei um prato e a vasilha veio e encostou nela. Gente, eu não ouvi barulho. Não ouvi assim, pá! Né? Eu percebi que encostou. Mas ela encostou, estralhaçou. Saiu todo o vidro. Eu achei muito frágil, né? É... Não gostei de ter um vidro... Não sei se é um vidro bom, porque quebrou muito fácil. Eu posso ter sido descuidada, tá? Então, por isso que eu não coloquei isso como um ponto negativo. Porque até hoje eu tenho dúvida. Ou eu não ouvi o barulho na altura, né? No impacto real que aconteceu. Mas assim, eu tenho essa tampa aqui. É de uma outra marca de panela. Uma é que é a famosa que vocês conhecem, né? É... E já caiu até no chão. E não quebrou, tá? Mas assim, se vocês olharem o inox, ó. Essa aqui... O inox tá feio e escurecido. Essa aqui, ó. Da minha querida Neoflan. Olha esse inox, gente. E a sujeirinha que para aqui dentro, é muito fácil de tirar. Já essa aqui, nem um tanto, tá? Eu tenho que passar palito de dente, sabe? Fazer mandinga, gente. Porque não sai a sujeira. É um terror. E o inox ficou assim, ó. Vocês podem ver a diferença de inox. Deixa eu ver se eu consigo focar. Não vai focar. Mas você pode ver que esse aqui tá mais escuro. Esse aqui, além de tá mais claro, tá mais brilhante, tá? Então, o inox, assim, das tampas, é muito bom. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco. Ah, eu não vou conseguir. Mas é isso, gente. Eu achei... Mas eu achei o vidro frágil. Pode ser que tenha sido só comigo. Então, não vou... Não vou culpar, né? A marca. Agora, a maior decepção é essa daqui. Essa aqui é uma decepção. Por quê? Gruda, mesmo com gordura. Amarela. A minha não está amarela. Porque eu me esforço muito pra manter ela limpa. Então, eu passo a bucha várias e várias vezes. Ela não é fácil de lavar. Então... Mas tem gente que tem e gosta. Então, não sei se eu não dei sorte. Mas eu consigo... Dá pra limpar? Dá. Mas dá mais trabalho, né? Porque as outras não dão trabalho nenhum pra limpar. E essa aqui dá trabalho. Então, isso não foi legal pra mim. Né? Foi uma decepção. Mas tá aqui. Tá inteira. Tá vendo? Eu uso todo dia com bastante manteiga. Infelizmente, não dá pra cozinhar com ela com pouca manteiga. Tem que pôr uma quantidade um pouco maior. Mas que é uma decepção. Então, isso é uma decepção. Né? Tirando as duas decepções. Voltando aqui as minhas conclusões. Né? Que eu meio que dei uma perdida aqui. Ai, gente. Mas não vou regravar. Nós estamos aqui num papo de amigos, né? Vocês entendem. Gosto muito do meu jogo. Valeu cada centavo que eu paguei. Na época, eu comprei pela Kamikado. Se eu não estiver errado. Mas eu não tenho link na Kamikado. Inclusive, eu estou deixando um link aqui na descrição do vídeo. Pra quem quiser ver, entrar no site, conhecer. Eu vi que o preço que tá na Kamikado tá semelhante ao link que eu deixei aqui pra vocês. Então, procurei um preço menor pra trazer um link com um valor um pouco melhor. Mas tá todo mundo no mesmo preço. Tô deixando um link aqui pra vocês. Valeu cada centavo. Eu compraria novamente. Gostaria até de comprar um outro jogo desse, né? Mas como eu já tenho um, eu de repente... Eu tô de olho em outro aí. Mas enfim, gosto bastante. Valeu cada centavo. Uso todos os dias. Elas estão perfeitas. São maravilhosas pra cozinhar. Ajuda muito no dia a dia da casa. E sim, apesar das duas excepções, né? Com a frigideira e com a tampa. Uma tampa só, tá? Eu passei a tomar um pouco mais de cuidado. Compraria, sim, novamente. Indico pra você, sim, ter. Se dessas coisas que eu falei aqui pra vocês, Esses pontos negativos, nenhum deles te incomodar. Sim, eu recomendo. Um ano e meio já. Eu comprei em outubro de 2021. Então, uso todos os dias desde então. Então, sim, gente. Eu recomendo, sim. Gosto muito das minhas panelas. Da Nelflan, da linha Marple. E é isso. Espero muito ter tirado as dúvidas de vocês. Se ficou ainda mais alguma dúvida, por favor. Os comentários estão aí. Fiquem à vontade, tá bom? Não paga nada e não dói. Podem perguntar, tá bom? Que eu respondo vocês. Espero muito que vocês tenham gostado da resenha de hoje. E é isso, meus amores. Se você gostou, não esquece o seu like. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau.